E aí, ó, parece que tá rolando, tá rolando. O Elimination. Vamos ver. Dá pra deixar um pouquinho, ó, é ruim, né? É ruim, é ruim, é ruim. Você já bem pouquinho. Eu acho que a Lumena sai, viu? Eu queria que o Projota saísse pra gente te dar um boninho. É Projota, Lumena e quem mais? O que? Entrar vivo no meu celular? Pode fazer, cara. Se você quiser, fica à vontade, cara. Ó, não, libera o seu celular e dá pra ele fazer. Tá, tô pronto. Vai, Lucas, mexe aqui nesse estado. Nunca mexeu no Instagram tão molhado, né? Ô, meu, não chama as mina, não viaja. Ô, cara, com medo de entregar o celular. Pega aqui, cara. Pega os contatinhos. Pega os contatinhos. Eu acho que a Lumena sai, viu? Os filhos dela tá quase pulando da cara. A Lumena é a chata militante. É. Porra, é a pessoa que se coloca no sujeito da ação, entendeu? E principalmente quando pessoas estão afundadas na sua branquitude. É assim, cara. É foda. Eu ouvia isso. A minha jornada não pode ser resumida. Há 30 dias eu não consigo aceitar a pessoa que se coloca no sujeito da ação. Mergulhada numa branquitude de merda. E dentro de uma subjetividade. Porra, a Lumena saiu, cara. Saiu, cara? 61,31%. Eu sabia que não ia ser tanto, porque o Projota tá no paredão também. É. Venha, Lumena. Tome nota. Vulpo e vete. Venha pra cá. Inclusive a tua cara quando tu saiu e o Thiago falou 98,18% e tu fez assim, caralho. Caralho. Por quê? Aí eu vou te explicar. Pega essa merda aqui. Palhaço. Ai, é. Então, quanto que foi o Projota aí? Alguém dá estatística aí pra gente? Não, é que não dá pra saber. Foi no 40 e poucos. Ah, é? Ah, então o outro... Quem que era o outro? Não, 30 e poucos, desculpa. O Projota... E o Arthur. Ah, o Arthur a pessoa gosta dele. Não, não gosta muito, não. Mas é que... Ele vai e ele é o próximo. Ele é o que? Não fede nem cheira. Não, não. Ele tá fazendo... Ele é planta? Ele é planta? Não, ele é bobalhão. São pessoas que eu gosto. Mas são bobalhão, velho. Como que é bobalhão? Bobalhão. Ele ganhou uma plaquinha ontem no jogo da Discord. É fraco. E ele fez assim, ó. Ah, tá. É esse cara. Não é esse fraco e tu sabe. Nojento, cara. É isso que é... Esse bobalhão, tudo que o Projota manda, ele faz. Parece um cachorrinho. Parece aquele cachorrinho de vocês aqui. Ele é tipo assim. Mas tipo... Tá, que fala o lance daquela tua cara lá. Caralho. É porque eles não falam mais no ao vivo. É porque tipo assim... Deixa eu te falar. É a parada que eu tô falando pra vocês. Eu tô vivendo lá. Primeiro ponto que as pessoas têm que entender. As pessoas ficam... Puta porra! Por que ele tá fazendo isso? Por que ele não acorda? Mano, eu vejo o que acontece aqui. Eu não tenho pay per view. Eu não tenho Globo Play. Eu não sei o que... As conversas que rolam quando eu não tô... Eu não sei. Eu sei aqui. Eu sigo a minha intuição. Certo? Então, tipo assim. Eu tô achando que eu tô no caminho certo. Aí o Boni me chama pra uma conversa no confessionário. Faz eu entender que eu tô certo. Eu continuo pensando. Estourei. Brasil deve estar louco por mim lá fora. Aí quando eu saí, eu pensei que fosse outras coisas. Pensei que era pelo comediante. Vive no fio da navalha. O cara sempre falou merda. Eu sabia que ganhar, eu sabia que eu já não ia. Aí tipo assim... 98% do cara pensa assim... Caralho. O que que aconteceu? 98% é praticamente... É de mundo. O pessoal não curtia. A minha coroa voltou pra eu sair. A minha mãe tava nesse 98%. Então, qual foi a sua maior assim, tipo... Quando tu chegou aqui fora e olhou aquela porra lá que tava tudo aquilo que tinha lá. Todo o material produzido. Tu falou que tinha uma equipe que ficava vendo lá 24 horas por dia. Inclusive, acho que nos teus stories tu fala que tem um lance que... Porra, só pegaram lá a X parte. A parte que eu fiquei lá com o Lucas lá dando ideia. Aquele papo que o Projota deu lá. Porra, eu que falei pro Projota ir lá falar com o moleque, não sei o que. É, tipo assim... Na primeira treta que eu vi que ele tava errado. Acho que foi na segunda treta dele, já que foi na segunda festa. Que ele brigava muito depois das festas. Aí eu chamei ele pra conversar do lado do quarto do líder ali. Que tem a saída ali das provas. Da outra dimensão que ele chama. Aí eu conversei com ele pra caramba. E só tem no meu Instagram lá, no IGTV. Conversei, conversei. E é um papo de irmão, conselhão real. E eu fazia muito isso com ele e com todas as pessoas. Eu acolhi uma galera. Até quem eu não me dava. O Gil, que não era tão próximo. Mano, a minha é essa aí, tá ligado? Eu curto trocar ideia com a galera. E passar a minha visão. Curto escutar também. E daí, quando o Projota tava um dia no quarto lá do líder comigo. Que eu era líder. Eu falei pra ele. Ah, mano. Eu tô preocupado com o Lucas. Essa rejeição da tua parte. Aí ele falou por quê? Eu falei assim, mano, antes de tu entrar. Um dia a gente tava conversando sobre rap. E eu falei pra ele assim, mano. Pra mim o cara mais foda é o Mano Brown e não tem o que fazer. Aí ele falou assim, cara. O meu maior ídolo do rap é o Projota. Aí eu falei, por quê? E ele falou assim, Mano Brown é foda. Não tem o que falar. Mas ele falava sobre uma realidade que a gente vivia. O Projota falava sobre uma realidade que a gente sonhava em viver. E ali eu vi que ele era muito teu fã. Do nada tu entra no bagulho. Aí imagina pra ele agora tá sendo ignorado pelo ídolo. Mano, isso ia me doer muito. Troca uma ideia com ele. Acho que ele vai te ouvir diferente de mim. Que sou um cara pra ele que daqui a pouco não represento nada. Então fala com ele. Aí, porra, eu troquei várias ideias com ele. A ideia que foi pra edição foi a do Projota. Por ser o Projota, talvez. É, eu acho que tem muito isso da Globo, que eles visam a audiência, né? É, e eu entendo o lado desse cara. Só que, tipo assim, o que me incomodou muito foi um acolhimento com a Carol que não merecia na real, mano. Ela foi... Ela foi escrotona, né? Ela foi muito, foi um... Pô, teve todas as paradas e ainda por cima ela ainda roubou teu recorde. É, roubou meu recorde. Eu tava torcendo pra não acontecer. Porque daí eu tinha piada, mas ainda tenho. Dos homens, eu sou o rei ainda. 98,76. Mas, tipo assim, foi acolhida de uma maneira como se ela fosse vítima. Sabe quem você tava com medo dela pra ir na rua? Mano, não... Que ela virou um vilão, assim. Eu sei que não foi positivo pra você... Eu acho que foi positivo, na verdade, pra ser sincero. Mas... Não, não. E... Mas ela foi considerada a vilã... Vilã da história do Big Brother, do reality. É. É, vilã da história. E, tipo, você vê aí tem uns caras que querem bater nela, tá ligado? Que querem matar ela. A visão que eu tenho é que, tipo assim, a Carol, ela tinha alguns contratos, né? Ela tinha um programa que ela apresentava no GNT. Ela perdeu várias coisas. Mais de 5 milhões, pelo menos que dizem. Tipo, o GNT é da Globo, né? É um programa que ela apresentava. Ela já tinha participado de algumas séries da Globo, etc e tal. Ela tem um vínculo com a emissora. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o seguinte. A Globo, que é o principal. A Globo não tá pensando nela. A Globo tá pensando na Globo. Por quê? A partir do momento que a Globo deixa alguém se fuder, que artista que vai querer participar em 2022? Então, eles precisam mostrar que, tipo assim, mano, tamo acolhendo, tamo fazendo a pessoa dar uma reviravolta, vamos fazer um documentário, vamos fazer um livro. Só não seja tão escroto como ela, que é quase impossível. Né? Então, tipo assim, eles tão querendo limpar a barra deles. E o terceiro ponto é que o seguinte, ela tem uma equipe muito foda, ela tem uma grana e ela tá fazendo, tipo assim, uma gestão de crise. Né? A Globo não faz nada de graça. Então, muitas coisas vêm da Globo e outras coisas ela, com certeza, tá segurando financeiramente. Então, é praticamente isso. Só que eu achei que, tipo assim, não é, eu acho, eu sei que a minha família não é menos importante que a dela, a minha sanidade também não. Nisso, cara. É o meu trabalho, nem minha carreira. Por mais que ela esteja, né? Tem uma carreira consagrada, cara, minha carreira é tão importante quanto. E, tipo assim, começou a me incomodar isso. Mas eu não me incomodo com ela, deixando bem claro, porque eu acho que ela tem mais que abraçar as oportunidades. O problema é com a emissora. E o que mais me incomodou, que fez eu começar a fazer aqueles stories e chutar o balde, foi quando eu assisti o Altas Horas e tudo que o Lucas falava, ele só tocava no nome Nego Di. Aí tu percebe que a emissora orientou o cara, não fale de Karol Conká. A pessoa que mais prejudicou o cara, mais humilhou o cara, o cara não falou do nome dela, falou do meu nome. Aí ele falou, porra, o Nego Di me senti mal, que ele disse que eu falei que ele defendia vagabundo, né? E eu falei isso, só que ele sabe que eu não tava falando de estudante, eu não tava falando disso. Aí ele disse, no Altas Horas, porra, tem várias mães que tem seus filhos estudantes arrancados dos seus braços. Um dia antes, o Lucas sentou comigo na mesa e começou a falar que pra ele, todos os policiais eram mau caráter, corruptos, não sei o que, e os bandidos tavam certo. Aí eu falei assim, ele me colocou numa conversa que eu não queria ter no Big Brother, né? E eu falei pra ele, bah, mano, desculpa, eu não concordo, tá ligado? Porque eu passei fome, sou filho único de mãe solteira, morei minha vida toda de aluguel, fui despejado, um monte de coisa, e nada me impediu de levantar minha cabeça e ir trabalhar. Nunca fiz nada de errado, mano. Tá ligado? E eu falei pra ele, mano, não uso droga, nunca fui preso, nunca roubei ninguém, nunca fiz nada. Cara, não consigo concordar contigo. Quando eu falei no outro dia, mano, tu defende vagabundo, eu tava falando de bandido. Tá ligado? E eu tenho um amigo bandido, tem cara que se criou comigo. A maioria dos caras, mano, que eu conheço, dentro da minha experiência, é mais por status do que por necessidade, mano. O cara que tem necessidade vai no mercado, rouba comida, etc e tal. Não é o cara que tá lá matando ou fazendo qualquer coisa do tipo, e é isso que eu falei pra ele. Só que a edição não permite que as pessoas vejam realmente o que aconteceu. Me apelidaram de nego 17, tipo, se eu fosse eleitor do Bolsonaro. Mano, eu quero que os políticos tudo se fodam, principalmente o Bolsonaro, cara. Eu cheguei a brigar com os eleitores do cara, quando ele tomou a facada, eu botei um pula pirata no meu feed, com a foto dele. Então, tipo assim, Bolsonaro vai tomar no cu. Aí tu sai aqui e vê, cara, eles enganaram o Brasil, velho. E o Brasil comprou. E parece que o Brasil só aceita negro, na real, mano. Quando o cara é coitado, quando é pobrezinho, quando precisa de ajuda. Mano, na real, eu não sou coitado, tenho dois braços, duas pernas, tenho saúde, posso trabalhar e eu só quero dar orgulho pra minha coroa, pro meu filho, mano. Eu não quero ser coitado, eu quero crescer pelo meu trampo e eu tenho caráter pra isso. Agora, se a Globo não aceita um cara assim, eu venho no flow. Maravilha. Cara, às vezes dá uns problemas, né? Que nem vazou o áudio do Boninho falando com o Projota. Não vi, falando o quê? O que ele falou? Cara, quando o Lucas, né, ele foi tirado do programa, tipo assim, os caras chamaram o Projota porque o Projota queria desistir. Aí ele falou, não, mano, fica aí, tá tudo certo, agora o Lucas já foi. Falou várias paradas, depois a galera procura. Quando, só eu e o Projota estávamos acordados. Quando o Projota saiu, eles me chamaram. Pra mim foi dito o seguinte. Di, olha só, o Lucas já saiu, tá tudo certo, o convívio de vocês vai melhorar. O Lucas era um cara humilde, mas, cara, a gente não sabia que ele tinha problema com bebida. Ele se perdeu no jogo, cara, se transformou num monstro dentro da casa, etc e tal. Mas assim, ó, não fala mais no Lucas, tá? Não toca mais no assunto do Lucas. Se alguém falar, tu evita, corta a pessoa, etc e tal. Eu falei, beleza. Quando o cara fala isso pra ti, que conclusão tu chega? Ah, tô indo no caminho certo, pô. Aí que tá. Eu pensei assim, mano, o Brasil tá vendo o que a gente tá vivendo aqui. Tô indo no caminho certo. Se eu tô no caminho certo, eu não vou mudar. Aí que tá o lance de, tipo, assim, mano, o que eu cheguei à conclusão quando eu saí? Os caras escreveram uma novela, praticamente, né? E onde eles colocam vilões, mocinhos, o herói, o coitado, o injustiçado, não sei o quê. E chega em determinado ponto que não vale a pena pra eles mostrar uma piada que eu conto. Por quê? Porque senão as pessoas vão começar a gostar de mim. Não vale a pena eles mostrarem um conselho que eu dou pro cara, uma resenha legal. Não vale a pena. Porque senão vira malhação, todo mundo vira legal. E, tipo assim, todo mundo tem um lado positivo e negativo. Eu também tenho meu lado positivo. Só que os caras mostravam só o meu lado negativo, por quê? Pra sustentar o vilão. Assim como a Karol. E assim como o G3. E hoje, o G3, ele tá se desmanchando. O que que é G3, cara? G3 é a Juliette, a Sara e o Gil. G3 é, tipo, o G4 do Brasileirão. G3. Ele tá se desmanchando e já tão começando a desenhar novos vilões dentro do jogo. Por quê? Porque tá sem graça, mano. Já saiu a Karol. Eu saí, a Lumena vai sair. Então eles precisam desenhar novos vilões. Porque senão vira cobra cai, malhação. É só amorzinho. Todo mundo é legal, todo mundo se ama. E a real é que todo mundo erra e todo mundo acerta. O G3 sempre errou. Sempre teve briga, sempre teve treta. Só que os caras nunca mostraram, tá ligado? E eu percebi uma coisa que é pra galera prestar atenção também. Aproveitar e falar. Cara, quando o Projota aparece, eu tô vendo quando a Lumena, a trilha é uma trilha mais fúnebre, assim, mais do mal. Já fica no subconsciente da pessoa que eles são os errados da situação. E quando aparece o G3, é um bagulho circense. Tudo é engraçado, até quando eles erram. Entende? Onde tá a dita manipulação que a galera fala. Eles não tem como controlar o que a gente faz e fala, mas eles têm como, tipo assim, ó, desenhar o jogo e, tipo assim, tu também... Eu acho que o seu argumento é a Globo vai manipular o Big Brother pros desejos dela, seja audiência. Claro. Eu acho que é audiência, primeiramente, porque eu acho que a Globo é uma máquina de dinheiro ali pros caras. E eles querem só fazer o programa bombar mais e mais. E eu acho que se o seu argumento é esse, eu concordo, tá ligado? Não tem muito como discutir nesse sentido.